Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso vestidinho Páscoa Mágica, né? Esse maravilhoso vestidinho aqui. Facinho de fazer, rapidinho. É uma peça maravilhosa e veste muito bem. Bora lá, então? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça tão rapidinho. Vem comigo. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Ó, meu povo, bora fazer o nosso vestido Páscoa Mágica. Bora lá, então. Vamos aos materiais que a gente vai precisar. A gente vai precisar do botãozinho Rita, tá? Esses botõezinhos aqui, ó. Se você não sabe o que é o botãozinho Rita, tá? Vamos precisar desses bordado americano. Vou ter pra peça, tá? Aqui eu tô usando um pedaço de tecido, pode ser tricoline, pode ser a tergal, tecido que tu tiver aí. Tô usando esse pedaço de tecido que a gente vai colocar o nosso aplique, tá? Então, no nosso aplique eu usei blazer, né? Vai esse rostinho pra vocês estarem aplicando. Aqui eu fiz uma sublimação, tá? Com tinta e a prensa. Tinta sublimática e a prensa, tá? Mas você também pode tá fazendo de... Assim, ó, da forma que eu fiz aqui, tá? Eu usei feltro, né? Ó. Aí você pode tá fazendo assim também, tá bom? Então, se você tem como fazer na sublimação, você faz o rostinho assim, tá bom? Então, o tecido que eu tô usando aqui é um tecido xadrez, tá? Aqui eu tô usando, ele é textoline, um tecido bem fininho, né? E as nossas orelhinhas também, que é com flaser, tá? E eu vou usar ribana branca também, tá? Então, vamos lá. Esse molde aqui é o do laço, você vai cortar uma vez dobrada. Vai cortar os filetes, tá? Os filetes assim, que a gente tá colocando na peça. A ribana branca, tá? As orelhas você vai cortar quatro vezes. Aqui, esse tecido que eu te falei aqui, né? Que depois a gente vai pregar aqui, tá? Então, você vai cortar uma vez no freio e uma vez aqui nesse tecido branco aqui, tá? Aqui à frente você vai cortar duas vezes. E as nossas costas, uma vez dobrada, tá? Você vai usar lastec também, ok? Então, esses são os tecidos que a gente vai usar. Bora fazer a nossa peça. Vamos começar com o nosso aplique aqui, ok? Vamos pegar o nosso aplique aqui, na pontinha. Esqueci de falar pra vocês que vocês vão usar um pouco de manta acrílica, tá? Para encher o rostinho aqui do nosso coelhão, tá? Vamos lá. Vamos lá. Aqui, no nosso tecido aqui, a gente vai fazer o pique pra gente virar a nossa peça, tá? Aqui, a manta que eu falei pra vocês que a gente ia usar, a gente vai colocar aqui dentro. O enchimento, né? Vamos lá. Ficou assim, reserva. Vamos pegar as nossas orelhas. As nossas orelhas aqui eu também fiz com tecido normal aqui, tá? Mas, se você quiser fazer todo ele com o freezer, você pode fazer, ok? Agora, ó. Aqui eu tô usando o freezer pelo alto, tá, gente? Aqui. 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 Reserva. Pegar as nossas costas agora. As nossas frentes. E vamos pregar os ombros aqui, tá? E vamos pregar os ombros aqui. E vamos abraçar o nosso... Dobro uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio. E vamos abraçar a peça aqui. Uma leve puxada. Uma leve puxada. Um... 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 Gente, aqui tem o nosso filete da frente, né? Que eu esqueci de falar pra vocês Então, a gente vai dar uma limpeza no overlock Pra gente vir pregar aqui, ó Tá? Antes da gente pregar aqui O nosso filete aqui do degote, tá bom? Aqui que passamos a limpeza Vamos pegar aqui o nosso filete da frente, tá? Mesma coisa desse lado aqui Se você não tiver botãozinho grita, você pode colocar velcro, tá? Pronto Então, aqui a gente já pode acabar com Aqui quando você coloca o nosso filete do degote aqui Você coloca o filete pra dentro ali, tá? O filete aqui pra dentro aqui, tá? O filete aqui pro degote A gente vai abraçar o nosso filete aqui Que a gente acabou de pregar junto, tá? Então, não cometam esse erro Eu poderia estar refazendo o vídeo Cortando essa parte Mas, resolvi deixar pra vocês verem, né? Que eu também cometo erro, né? E pra vocês não cometerem o mesmo erro, tá? Então, antes de pregar esse filete aqui Vocês têm que pregar esse filete da frente aqui, tá? Ó, e abraçar junto aqui, ó Tá vendo, ó? Coloca dentro aqui E aí, ó Abraça junto E coloca ali Pra dar o acabamento Depois tu vai virar aqui Pra tu despontar Aí ele fica com o acabamento perfeito, tá bom? Então, é isso Então, aqui A gente pegou aqui Agora a gente vai pegar o nosso Nosso filete aqui Nossa libaninha aqui Mesma coisa Virar pra dentro aqui Aqui Nós vamos colocar aqui na cava das mangas Mas você pode estar fazendo com a mesma cor O mesmo tecido da peça, tá? Isso vai dar Pode estar fazendo com o espinete da mesma cor, tá? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Então, passamos aqui. Agora, vamos passar a nossa... O nosso lasteque, tá? Vamos passar o nosso lasteque. Eu já ensinei pra vocês, menina, tá? Tem aí no YouTube como colocar o lasteque aqui. É só você enrolando ali o lasteque. É isso, tá? Então, vamos passar o nosso lasteque. Nas nossas costas aqui, tá? Vai ser daqui... Até a outra ponta aqui, tá? Bora lá. E vai vindo passando novamente. Mais uma linha aqui nas teques. Aqui eu subo mais uma linha, mais um calcador pra cima. E vou... Coloco mais uma linha aqui no lasteque. Vai ficar assim, ok? Aqui a gente vai colocar o nosso... O nosso coelho. Então, vamos pegar as orelhas. E o coelho aqui, tá? Vou pegar as orelhas aqui. E... E o rostinho não é só pegar que. E o rostinho não é só pegar as orelhas. E o rostinho não é só pegar as orelhas. Vamos lá. Vamos pegar o nosso laço. Vamos pegar aqui o nosso laço. Dobramos aqui a ponta, fazemos uma varinha. O outro lado também. Dobramos um por cima do outro aqui, né? Vamos passar a costura aqui. Vamos lá. 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 E vamos pegar aqui. 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 E vamos pegar. E vamos pegar aqui. E vamos pegar aqui. E vamos pegar aqui. Nosso filete Quando a gente vira o filete Ele já dá Já dobra aqui pra gente fazer a bainha A gente vai fazer a bainha Aqui da nossa frente, tá? A mesma coisa do outro lado Vamos virar o filete aqui Vamos ver isso aqui E agora vamos pregar O lado aqui Tá? Filete com filete aqui Até aqui embaixo E aí Vamos lá. Mesma coisa do outro lado. Ficou assim. Eu vou até no overlock pra dar uma limpeza aqui nessa costura e já voltamos. Aqui a gente vai virar a costura aqui pra trás. Vai no pês-ponta. Passar um reforço. E já vai vir fazendo a bainha até aqui da nossa sainha, tá? Dobra. Dobra. Mais uma coisa desse outro lado aqui. Tchau. 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 Agora, a gente vai... Ficou assim, hein? Agora, vamos colocar os nossos botõezinhos aqui. Pra finalizar a nossa peça, ok? Vamos pôr o nosso botãozinho aqui e já voltamos. Então, tá aqui o nosso vestido Páscoa Mágica pronto. Olha só como que ficou, uma peça fácil de fazer. Olha só. Ficou assim. Você pode enfeitar mais, deixar ele mais enfeitado, né? Colocar umas pedraria, alguma coisa. Uma peça fácil, rápida de fazer e fica lindo. Uma peça tradicional para Páscoa, né, gente? Olha só. Esse outro aqui. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupas pet. Bora caprichar aí minhas roupas pet. Tá bom, gente? Então, é isso, gente. Por hoje é só. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos, fiquem com Deus. Tchau.